A Universidade de São Paulo completa hoje 90 anos de existência. E no Complexo Cultural Júlio Prestes, na capital paulista, está sendo realizado, neste momento, um concerto musical, última etapa de um evento comemorativo que reforça a importância da data. O repórter Dimas Soldi está no local e acompanha a comemoração desta que é considerada a maior instituição de ensino superior do país. Não é, Dimas? Boa noite para você. Fala para a gente deste evento. Olá, boa noite. Boa noite a todos. Olha, a cerimônia com a participação de autoridades terminou agora há pouco, inclusive contou com a presença, com a participação do presidente Lula, que foi um dos homenageados. Neste momento, acontece a apresentação da Orquestra Sinfônica da USP. A USP é uma das instituições mais reconhecidas no mundo entre 2018 e 2022. foi responsável por cerca de 20% da produção científica do país. Ela foi criada em 1934 com a integração de institutos e faculdades já existentes. No período da ditadura militar, a USP lutou ativamente pela democracia. E hoje tem cerca de 100 mil alunos estudando nos cursos de graduação e pós-graduação e possui oito campos, incluindo capital, litoral e interior. O presidente Lula lembrou sobre a expansão das vagas de ensino superior para alunos de baixa renda. Vamos ver. Investimos cada vez mais na educação, na creche, na pós-graduação. Foi por isso que democratizamos o acesso ao ensino superior, implantamos a lei de cotas, fizemos o programa de apoio a plano de estruturação e expansão das universidades federais do REUNE. Com o REUNE, criamos as condições para as universidades federais promoverem sua expansão física, acadêmica e pedagógica. Criamos novas universidades e institutos federais e espalhamos campos pelo Brasil afora, expandindo a rede federal de ensino superior para o interior do país. Aumentamos o número de estudantes universitários de 3,5 milhões para 8 milhões. É muito pouco se a gente quiser melhorar a vida desse país. É muito, mas é muito pouco diante daquilo que nós temos. Se a gente for medir a quantidade de estudantes universitários, do 17 aos 24 anos, a gente pede para o Chile, a gente pede para a Argentina e só tem uma razão de ser. Houve um tempo em que quem governava esse país não queria que o povo aprendesse. Não queria que o povo aprendesse, porque um povo inteligente, um povo com acesso à educação, um povo com acesso à informação, um povo com acesso à cultura, ele jamais será a massa de manobra. Ele vai decidir os seus próprios destinos. Nós temos certeza que demos auxílio dos trabalhadores a oportunidade de se tornarem doutores, porque é assim que se constrói um país mais desenvolvido e mais justo.